Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cida Artes Crochê. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje, sexta-feira, então é dia da hashtag Unidas Venceremos. Isso mesmo. Hoje é dia de a gente apresentar mais um trabalho de uma das nossas amigas do grupo da hashtag Unidas Venceremos. Deixa eu falar primeiro para vocês aqui as participantes do grupo, tá? A Cida Artes Crochê, né, que aqui vos fala, a Lidiane Crochê e a Rio Crochê, né, como já havia falado em outros vídeos, né, da hashtag. Somos monetizadas nós três e estamos dando apoio, né, às nossas amigas também do grupo, a Fabiana Azevedo Crochê, a Claudilene Casa e Crochê, a Zilda Vlog Crochê, o Ilma Vlog e Artesanato, Jaque Bonfim Crochê e Ponto Leque Crochê. Então, essas são as participantes. E durante a semana, né, a gente escolhe uma amiga do grupo, para que a gente possa estar confeccionando, né, através de uma das videoaulas dessa amiga, a gente confeccionar uma peça e tá mostrando aqui no nosso canal. Então, todas nós, né, fizemos uma peça, a gente não sabe, né, qual vai ser a peça, cada uma faz a sua e apresenta no dia. Mas deixa eu falar aqui pra vocês quem foi a amiga escolhida, né, dessa semana. Então, a amiga que a gente tá fazendo, fizemos, né, a peça, através da videoaula do canal dela, é a nossa amiga Mércia, do Ponto Leque Crochê. Então, eu quero apresentar aqui pra vocês, né, a peça que eu fiz. Primeiro, eu quero mostrar pra vocês os todos os materiais que eu utilizei. Eu utilizei o barbante da Euro Roma, número 6, na cor cru. E utilizei também o barroco. Eu só não vou saber falar a cor pra vocês, porque eu não tô com a embalagem aqui. Esse verde belíssimo. E a agulha para crochê, eu utilizei a 3,5 e utilizei também algumas pérolas pra confecção desse, dessa peça, né, desse trabalho que eu vou tá mostrando pra vocês agora. Então, essa foi a peça que eu confeccionei, esse lindo porta-papel higiênico em formato de flor, né, olha só que lindeza que ficou esse porta-papel higiênico, né, aqui o detalhe das pérolas, olha que lindeza, aqui na ponta, essas folhas, né, eu, eu colei elas com o fio de polipropileno. Aqui atrás tem a redinha, olha aí, ó, a redinha, né, dá pra colocar aqui o porta, ou melhor, pra colocar aqui o papel higiênico. E eu vou até colocar aqui agora os papéis higiênicos pra mostrar a vocês como é que fica, né? Olha só aí como ficou, né, com os papéis higiênicos. Como ficou linda essa peça, eu amei fazer, tá? Super fácil, né, e rápida pra você tá confeccionando. E com certeza, né, pela beleza da peça, é venda garantida, a gente vai vender bastante esse modelo. Olha só, eu vou tá também fazendo em outras cores pra tá oferecendo as minhas clientes. Olha só. Belíssima peça. Então, essa foi a peça, né, que eu confeccionei. Eu vou tá deixando abaixo o link da Ponto Leque Crochê, né, da nossa amiga Mércia. O link do passo a passo desse porta-papel higiênico, tá bom? Pra vocês irem lá conferir, não só esse, mas vários outros trabalhos lá da nossa amiga Mércia. Ela tem muitos passo a passo lá de muitos trabalhos diferenciados, tá ok? E pedindo a vocês, por favor, né, se desejarem fazer alguma peça lá do canal da nossa amiga Mércia. Vocês podem tá fazendo e marcando, né, também a hashtag Unidas Venceremos. Uma forma assim de tá dando um apoio também à nossa amiga do Ponto Leque Crochê. Tá ok? E também às outras meninas, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E pedindo pra vocês que deixem aí o seu gostei, tá bom? E deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa peça, tá bom? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, né? Aquele primeiro sininho, onde tem lá, né, todas, pra vocês não perderem nenhum vídeo novo que eu postar aqui, tá bom? Agradeço a todos pelo carinho, todos vocês que me acompanham. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.